O jovem cirrano se envolve e acaso não, mas o inicial SS, NP, JDA, LCD, no SG, a nisso é um autor principal. Diga informação, a polícia, caso não acontece, sábado, mais ou menos, tuco Lima-Loraic, horas Timor-Leste, e a liga 17 de abril, suco mete out posto administrativo Cristo Rei, município dele. O problema não acontece, foi em jovem cirrano, ela jogou futebol, mas provoca malo, e que os mai, o de famoso conflito, não e que os mai autor principal, o inicial SS, que é aí, o de baco vítima, Miguel Aroso, Niatilon Hun, liman cabaz, no resultado canec sério. Família transporta que era vítima, no Hospital Nacional Guido Valdares. Enquanto autor principal, o inicial SG, detém uma Rússia Polícia. Pentele considera cidadão na Inhatne, comete caso tentativo de homicídio agravado, armas brancas, tampa suspeto que era aí, o de baco vítima, tampa nem suspeto na Inhat, tem que detém, ora cito nulo resimrua, a foi insubmete, bat tribunal. Napoleon Xavier, засinto fuka, ziamen.